Presidente, senhores vereadores, entendem que a matéria é de todos os preceitos da GAS e o voto pela sua aprovação. Presidente e vereador Adaberto Pico. Favorável, senhor presidente. Membro do vereador Ivana Camarça. Acompanho o relator. O projeto está em discussão. Gostaria de falar da dona Rosa. Eu acredito que era uma pessoa bastante conhecida na comunidade do Pereira e região, inclusive. Foi professora lá em Alucatão, no século de 1978, e depois migrou para o Pereira, até um certo tempo era professora lá em Pereira. E com a reforma da creche lá de Pereira, está sendo reformada, e o nome daquela creche era Sonho Azul. Então, a comunidade, Sonho Feliz, a comunidade escolheu para que fosse dado o nome daquela creche, a dona Rosa Magalhães. Dona Rosa Magalhães, para quem não conhece, para quem não lembra, ela foi professora por muito tempo, aquela lá em Pereira. E, num momento, talvez, vindo para Nova Rosa, e sofreu um acidente automobilístico, e, infelizmente, foi a morte. Então, pela sua trajetória na educação, a comunidade escolheu o nome dela para ser dado aquela creche. E, até, pelo fato da fatalidade daquele acidente, motivou mais a comunidade também para que o nome dela passasse a ser estampada naquela creche. E, com a colaboração dos vereadores, dos colegas vereadores, eu peço para que nós possamos, aqui hoje, neste momento, aprovar e deixar marcado aquela comunidade com o nome da dona Rosa Magalhães. Graças a Deus, Sr. Presidente. Pois não, vereador. Queria saudar essa iniciativa, com o nome da dona da Gia, a Rosa Magalhães, com o nome daquela creche da localidade de Pereiras, porque, realmente, se faz com muita justiça. A Rosa foi uma pessoa muito voltada à educação e construiu um trabalho muito forte, muito importante, para a educação do povo daquela região. Eu tive a oportunidade de ter um convívio, de acompanhar, desde o patriarca da família, o Sr. Gonçalo, o Sr. Gonçalo Magalhães, e era uma pessoa muito voltada para a mobilização política, agropecuarista dos mais renovados, e que a Rosa, sendo uma das herdeiras, também tinha uma participação social, também, muito grande naquela comunidade. O Sr. Bebice, ela foi sofrer um traje com acidente, veio a falecer ainda muito jovem, e que, na verdade, todo mundo lembra da grande contribuição da área de educação do povo da Gia. Então, se faz com muita justiça essa homenagem. Sr. Presidente, na discussão, uma palavra do Coca. Eu quero saudar aqui a iniciativa do meu presidente, dizer que realmente é importante trazer essa memória e eternizar o nome da Rosa lá naquela comunidade de Pereira, que por muito tempo foi que conviveu e deu aula naquele distrito, naquela localidade. Tinha o prazer também de conviver com a Rosa, por ela ser uma sócia lá no nosso sindicato. Então, uma pessoa muito prestativa e uma excelente profissional daquilo que ela fazia muito bem. Então, assim, também deixo aqui os meus parabéns e dizer que é uma satisfação que a gente está. Que nós pudéssemos estar homenageando a Rosa em vida, mas se é para eternizar o seu nome naquela comunidade com os seus parentes, a gente tem que votar, a gente tem que parabenizar pela iniciativa. É isso. O projeto está em votação, que foi um conto que manifesta. a palavra na vida.